Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caminho Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios, uma semana depois. Exatamente, rapaz. Alanios veio do futuro, está aqui gravando com a gente, para poder dizer que agora é oficial. Filme de Mortal Kombat 2021 foi, de fato, adiado, mas não apenas no Brasil, Alanios. Foi adiado, pelo que a gente viu aqui, principalmente na higiene americana, em todos os lugares. Pelo menos os principais mercados aí, que o filme estava datado para o dia 15, 16 de abril ali, ele foi, sim, adiado para uma semana. E a gente vai comentar a respeito disso daqui e também falar os motivos pelos quais a gente acha que isso aconteceu, porque eles não deram motivo. Então, se você está curioso para poder saber a respeito disso, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E, só lembrando, a galera está aqui no chat da live, porque essa gravação está sendo feita ao vivo, olha só que maravilha. Está rolando aí o nosso sorteio da máscara do Scorpion em tamanho real, com a base personalizada do Meia Lua, feita aí pelo nosso querido amigo Renanzão, cujo link do Insta está aqui embaixo no comentário fixado. E o ganhador leva, além da máscara, um gift card de R$100 para qualquer plataforma, cara. Você pode escolher ali, no momento do sorteio, quando você ganhar a parada, qual plataforma que você quer. Então, para poder conferir isso daí, para poder participar, link da Twitch aqui embaixo no comentário fixado. Basta se tornar um sub lá de graça, se você tiver o Prime Video aí vinculado à sua conta da Twitch. Então, vamos lá, meu querido Alanis. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, para o galera começar a entender o que está rolando. Seguinte, a gente pegou aqui a matéria da IGN americana, para a gente poder ter como referência aqui, e comentar um pouco sobre esse assunto, né Alanis? Aqui, diz com todas as letras que o filme de Mortal Kombat foi adiado pela Warner Bros. em uma semana. Ou seja, a data que estava prevista aqui para o dia 16 de abril foi para o dia 23. A HBO anunciou aqui que a data foi alterada em uma coletiva de imprensa enviada para a IGN. Então assim, cara, o trecho principal da parada é isso aqui. Um pouco mais abaixo aqui, eles comentam que não foi dado nenhum tipo de motivo a respeito disso. Inclusive, tem até um videozinho aqui, deixa eu até tirar esse somzinho aqui para não ficar vazando aqui para vocês. Aqui, olha. No explanation has been given for the slight delay. Nenhuma explicação foi dada para esse curto adiamento, vamos dizer assim. E aí, é o que entra agora, o que a gente vai comentar. Nós temos aqui dois motivos, na verdade, porque o terceiro que eu tinha comentado com a Alanis antes de a gente gravar, ele se encaixa com o último aí, ele se transforma em um motivo só, na real. O primeiro deles, e eu acho que o mais óbvio para todo mundo, deixa eu até voltar a nossa câmera para o normal aqui, é a nossa maldita pandemia que a gente está vivendo aí nesse momento, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? Porque aqui no Brasil a situação está feia para caramba, outros países estão um pouco melhor do que a gente, mas não estão livres do perigo também. Então, a gente imagina que este seja um dos motivos para eles bolarem uma estratégia, talvez até um pouco melhor para poder lançar isso daí e tudo mais. Só que a gente tem um motivo ainda maior para isso ter acontecido, que o Alanis vai comentar com a gente aqui agora. O outro motivo é um motivo de Kaiju, sabe? É um motivo gigante, né, Alanis, na real? É, exatamente. Um motivo bem grande, né? Chama Godzilla vs Kong. Então, eles não esperavam o sucesso e aí o que a gente estava conversando antes da gravação é que talvez eles veem que o filme está rendendo, jogar o Mortal Kombat em cima, logo depois do lançamento, mesmo que seja um período de uma semana. É igual falaram, né? Qual que é o problema de atrasar uma semana do Mortal Kombat e tal? É uma semana a mais rendendo do Godzilla vs Kong, né? A ideia é que pode parecer pouco atraso, mas em questão de rendimento, os números são bem grandes aí se você não tem um filme que mata o outro, que é o que aconteceria com o Mortal Kombat, né? Isso, inclusive, ficou interessante esse lance de Mortal Kombat e matar alguma coisa. Exatamente, cara. Então, assim, a gente chegou até a ver uma matéria hoje, então eu estava até tentando procurar aqui para vocês, mas o bom é que eu lembro mais ou menos de cabeça. Eu acho que eu vi foi no Omelete mesmo, falando que o Godzilla vs Kong, na sua estreia, ele faturou, cara, 130 milhões, se eu não me engano, entendeu? E os caras não esperavam. Foi acima das projeções que eles tinham feito, entendeu? Bateu um recorde de estreia para esse período de pandemia. E, pelo que a gente estava vendo, 70 milhões foi só na China, cara. Só no mercado chinês. E aí, cara, o que acontece? Esse adiamento, eu vi até o pessoal comentando aqui no chat que isso vai apagar os holofoses de Mortal Kombat, mas não é bem assim, meus amigos. Porque o que eles querem? Dar mais tempo para o Godzilla vs Kong faturar mais, entendeu? O que eles devem ter pensado quando eles viram esse boom do Godzilla vs Kong aí nos cinemas? Pensaram, caramba, mano, não, não, não. Não vamos deixar os nossos filmes encavalados aí, dessa forma, um bem próximo do outro? Porque senão, acho que é prejuízo para nós, né? Vai sair outro filme da Warner aí, a galera vai desviar o fogo do Godzilla vs Kong, que a gente pode deixar render mais na semana. Então, bora jogar o Mortal Kombat para a semana seguinte, né? A gente já está com esse problema da pandemia aí, a gente pensa numa estratégia um pouco melhor para poder lançar esse negócio também. E, ao mesmo tempo, a gente dá uma faturadinha a mais com o Kong aí e com o Godzilla. Nós não estamos dizendo que é isso, entendeu? Isso é uma coisa que nós estamos pensando por conta do que a gente viu do desempenho de Godzilla vs Kong até agora. Então, a gente tinha comentado, né, da outra vez, que dependendo de como fosse trabalhada essa questão do atraso, poderia ser uma perda de dinheiro bem grande. Mas, dessa vez, eles se mostraram bem espertos aí, se for realmente o motivo do Godzilla vs Kong, que eu acredito que seja, porque qual é o motivo que eles têm para esconder a razão do adiamento? Então, eu acho que talvez o motivo que fosse capaz de gerar maior número de reclamações aí e tudo mais na internet, fosse os caras falarem, não, a gente vai adiar porque a gente quer ganhar mais dinheiro que esse primeiro filme, entendeu? Então, falar, não tem motivo, o que é o maior é em situações ali. E outra coisa, Landius, eu estava pesquisando aqui enquanto você estava falando, eu achei aqui para poder falar os números exatos para você. A notícia do Omelete falando aqui o seguinte, ó, Godzilla vs Kong quebra recorde de bilheteria na pandemia em estreia no exterior. Godzilla superou as expectativas das projeções e arrecadou 121 milhões na estreia em 38 mercados internacionais de acordo com o Deadline. E aí, ó, eles comentam aqui complementando, apenas na China o filme obteve 70,3 milhões, valor mínimo que a Warner e a Legendary esperavam fazer nesse final de semana. Mano, eles pegaram o valor mínimo do filme e arrecadaram essa bagaça em um final de semana só na China. Caraca, vocês têm noção da proporção da parada dessa? Os chineses, cara, adoram demais esse bichão, velho. Eu fico transtornado, porque eles deviam gostar do Kong, entendeu? Levando em consideração que o Godzilla é do Japão, a China deveria querer que o Kong ganhasse. Mas, enfim, é bem interessante esses números. Eles apontam para a direção de que o filme ainda pode render mais e que é uma boa dar uma segurada no jogar Mortal Kombat por cima ainda. Deixa ele render lá. Existe o atraso por questões de pandemia? Existe, existe o atraso. Há alguns outros atrasos possíveis aí, algumas outras situações. O Caio tinha até comentado uma comigo agora, mas me fugiu. Sim, há outras possibilidades ali. Qual que você tinha falado mesmo, Caio? Eu tinha comentado, só respondendo o Mr. Cooler aqui, é em dólares? Sim, cara, é em dólares. Isso daí, essa arrecadação. O outro motivo que eu tinha comentado, Alainius, é eles avaliarem melhor, pensarem melhor em estratégias de lançamento, principalmente em meios digitais, não só para o Brasil, mas para os outros países também. Eles organizarem melhor isso para disponibilizar o filme em mais plataformas. Isso poderia ser um dos motivos do adiamento. E é um ótimo motivo de adiamento também. A gente tem aí um cenário muito interessante para avaliar. Então, a gente tem a situação de pandemia, que pode atrasar muita coisa. A gente tem um filme deles que está rendendo. Isso, por si só, já dá para segurar mais uma semana o Mortal Kombat, deixa render mais um pouquinho. E aí, nesse meio tempo, enquanto rende, a gente vai negociando ali com a Google, vai negociando ali com outras plataformas para poder ver aí como é que a gente vai trabalhar a questão da exclusividade da HBO Max, como é que a gente vai quebrar isso, para todo mundo poder ter acesso e a gente poder ganhar bastante, pelo menos, no lançamento do filme. E, Alainius, antes de encerrar esse vídeo aqui, mano, notícias de última hora, que é a nossa live, nosso chat maravilhoso, esse povo lindo, gracioso, que está aqui sempre acompanhando a gente na roxinha. Eles nos alertaram aqui, antes da gente terminar esse vídeo, e, na verdade, a gente já tinha terminado, né? Que o filme no Brasil também, de acordo com o Omelete, com o The Enemy, na real, que faz parte do Omelete, informou a gente aqui que o filme foi adiado também no Brasil, só que não foi para dia 23 de abril. Ele foi para o dia 13 de maio. E isso entra no que nós comentamos já sobre um possível adiamento, um vídeo de possível adiamento que a gente fez tem alguns dias, vocês podem conferir aqui no canal, sobre isso ser muito prejudicial para o filme aqui no país, em termos de rendimento para o Warner. Por quê? Vai ser lançado no dia 23 em todos os países, tirando no Brasil. É o quê? Um intervalo de quase três semanas, o nosso querido Paulão falou aqui no chat, e até lá você pode ter certeza que os Jack Sparrow da vida aí já vai ter o arquivo do filme. Cara, todo mundo vai ter assistido. Assim, lógico que tem uma boa parte que não sabe inglês, pode ser que não saia uma versão legendada em português até lá. A legenda é tranquilo de fazer, sabe por quê? Porque tem sites especializados aqui no Brasil para fazer essas legendas. Então, a questão mesmo vai ser a dublagem, que não deve ter por enquanto, porque o arquivo oficial do Brasil não vai ter saído ainda. Mas a versão legendada, com certeza, mano, tem gente que vai pegar o filme, manja de inglês, vai traduzir a parada toda, vai criar a legenda e soltar nesses sites. Certeza. Então, assim, o lucro vai ficar para quem? O lucro vai ficar... E para quem não, né? Vai ficar na mão de quem? O lucro vai ficar na mão de quem não gosta de filme legendado. A galera que vai esperar para assistir dublada e tudo mais é quem vai dar dinheiro para a Warner, porque o restante não vai. Espera quase um mês para ver o filme, com ele disponível aí. Olha, não é nenhum tipo de incentivo a uma prática desonesta de forma alguma, longe de mim isso. Claro. É simplesmente entender a natureza do povo. E outra coisa, eu acho que eles poderiam, como a gente comentou, liberar pelo menos aqui no Brasil, nos meios digitais, cara. Depois eles pensavam nisso no cinema. Tipo assim, não ia render nada no cinema? Beleza, cara, mas pelo menos eles iam lucrar com as plataformas de streaming, ao menos, aqui dentro do Brasil. Porque vai esperar até o dia 3 de maio? Vai chegar aqui no streaming e no cinema? Aí que vai render menos ainda, velho, porque todo mundo já vai ter assistido Piratex. O primeiro que eu vai estar, meu amigo, sinto muito. Cabine fechada para meia dúzia dos caras VIP, já era. Essa parada de cinema para o povão e tudo mais, cara, eu não acredito que vá rolar. O nosso queridozinho aqui na live também, Alanis, falou que no Twitter o Todd Garner confirmou que é por conta do Godzilla. Ele está falando aqui. Ah, então. Lembro a mente dos caras. Estamos bem. Só para deixar claro, a gente estava gravando esse vídeo aqui antes dessas declarações, entendeu? Então por isso que no início a gente comentou que era uma coisa que a gente pensou e realmente foi isso que aconteceu. Então, meus amigos, de fato é muito triste essa notícia do filme aqui no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, mas provavelmente é isso que a gente está prevendo mesmo, entendeu? Vai sair primeiro nesses países aí fora e até chegar aqui no Brasil já vai ter arquivo do filme circulando e a galera aqui não vai esperar. Não vai. Vamos esperar até mais próximo da idade de lançamento. Quem sabe a Warner pelo menos muda a estratégia aí e disponibiliza aqui no Brasil em streaming. Vamos ver o que acontece, né? Vamos torcer para alguma coisa assim acontecer, embora eu ache que não. Um ponto da matéria é o seguinte, só vai estrear nos cinemas brasileiros em 13 de maio. Então, as plataformas de streaming provavelmente vai estar liberado antes. Exatamente. É o que eu acredito para não perder dinheiro, de verdade. Tomara, tomara que pelo menos nas plataformas de streaming estejam disponíveis aqui na mesma data que lá fora. Mas é isso aí, galera. Vamos fazer um encerramento novamente aqui. Obrigado aí a todo mundo que está assistindo. Comentem aqui embaixo aí, galerinha do Tubo, o que vocês acharam dessas notícias todas aqui e desse adiamento do Brasil também, não só lá fora. A gente vai adorar ver o episódio de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você deu uma olhada um pouco na esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Agora nós fomos. Agora nós fomos. De verdade. De verdade. De verdade. De verdade. De verdade. Obrigado.